Você sabia que os conteúdos de cauda longa são mais eficazes que os conteúdos de cauda curta? Não entendeu nada do que eu disse? Fica por aí que eu explico. Olá, o meu nome é Paulo Faustini e sou especialista em marketing digital. Seja muito bem-vindo ao episódio 15 do Marketing Break e no vídeo de hoje vamos falar sobre a criação de conteúdo de cauda longa e de cauda curta. Você sabia que escrever sobre temas mais específicos tende a gerar melhores resultados para o seu negócio? Quando falamos de criação de conteúdo, você tem duas hipóteses. Ou você trabalha com palavras-chave abrangentes ou você trabalha com palavras-chave específicas. Quando falamos de palavras-chave ou temas abrangentes, falamos de short-tail keywords, vulgarmente conhecidas como palavras-chave de cauda curta. Quando você escreve sobre saúde, você está escrevendo dentro de um tema super abrangente e com uma elevada concorrência. As suas chances de ser bem-sucedido são muito baixas. Você está naquilo que é marketing que chamamos de oceano vermelho, que é um oceano com centenas de tubarões lutando pelo mesmo espaço e pelas mesmas presas. Quando falamos de palavras-chave ou temas específicos, falamos de long-tail keywords, vulgarmente conhecidas como palavras-chave de cauda longa. Se quando você fala sobre saúde está falando num tema super abrangente, quando você fala sobre sintomas da ansiedade, você está trabalhando numa palavra-chave específica e de cauda longa. Esse tipo de abordagem tem várias vantagens, como baixa concorrência, maior especificidade e melhores resultados. As suas chances de ser bem-sucedido são muito mais altas. Neste caso, especificamente, você está num oceano azul. Ou seja, um oceano onde não existem tubarões ou existem muito poucos, logo você tem mais espaço para dominar. Quando você cria conteúdo específico, sejam textos escritos para um blog ou conteúdos para as suas redes sociais, embora você gere menor volume de tráfego, o seu tráfego é muito mais específico, mais qualificado e gera melhores resultados. E isso acontece porque você está tratando esse conteúdo a um nível de profundidade e especificidade muito maior. Será muito mais difícil competir com você nessa especificidade do que quando você cria conteúdos sobre temas super abrangentes e que qualquer concorrente também cria. Para tornar a sua visão mais simples, vamos analisar dois exemplos de conteúdos abrangentes de cauda curta e conteúdos específicos de cauda longa. Neste primeiro exemplo, o tema marketing digital é um termo abrangente. No entanto, você pode aprofundar e procurar criar conteúdo de cauda longa sobre redes sociais, dentro das redes sociais sobre Facebook e dentro do Facebook sobre anúncios apenas. Neste segundo exemplo, temos o conteúdo de cauda curta sobre saúde, o qual você pode transformar rapidamente num conteúdo de cauda longa falando sobre doenças, dentro de doenças falando sobre sintomas e dentro de sintomas sobre ansiedade apenas. A regra é bem simples. Saia do oceano vermelho e procure o seu oceano azul de conteúdo. Ok? Curtiu a dica? Marca alguém nos comentários desse vídeo que você sabe que precisa ver isso para melhorar os seus conteúdos agora. Um abraço e até ao próximo episódio. Pronto, este foi o que eu arranjei para substituir o outro. Vídeo Kins, TEC O UNICO. Tchau!